Música O prefeito Luciano Cartacho entregou nesta quinta-feira as novas instalações da unidade de saúde da família Torre 2 que está localizada na avenida Rui Barbosa e passou por obras com investimento de 280 mil reais e beneficiará 1.390 famílias cadastradas Ele vai atender 5 mil pessoas aqui do bairro da Torre, do entorno em relação ao bairro da Torre e uma demonstração do meu compromisso com a saúde Eu tenho dito claramente que a saúde precisa passar por melhoria na cidade de João Pessoa Estamos fazendo os investimentos necessários Então aqui nós teremos um atendimento de melhor qualidade Primeiro porque estou investindo na estruturação que oferta melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde Ao médico, ao enfermeiro, ao farmacêutico, ao nutricionista, ao psicólogo, enfim A toda a equipe muito profissional de saúde E esse melhoramento nas condições de trabalho também se reflete no melhor saldo na saúde da população Isso é que é importante Nós vamos atender aqui a população com foco especial nas crianças Com foco especial nos idosos e nas gestantes Dessa forma a gente consegue aí fazer com que as pessoas tenham um atendimento de melhor qualidade E logicamente isso vai melhorar a saúde dessas pessoas Então o meu compromisso com a saúde se reflete com ações objetivas como essa Nós estamos requalificando as unidades de saúde da família Aquelas que precisam passar por reforma E vamos começar ainda no meio de setembro A construção de nove novas unidades de saúde na nossa capital Isso é muito importante, melhora a saúde da população Segundo o secretário de saúde, Adalberto Fulgencio A nova unidade também conta com um ponto de inscrição do cartão do SUS Um complexo odontológico e um centro de vacinação Vocês estão vendo, é uma reforma, mas é uma reforma muito boa, de qualidade Você está todo climatizado a área Nós readequamos todas as instalações para as normas de Anvisa Inclusive como pede o Ministério Público Então o Ministério Público cobra muito das condições Então nós entregamos a farmácia, a sala de vacina, de curativo Tudo em conformidade com as novas regras da Anvisa Portanto, mais conforto para o usuário Sempre atendendo ao comando do Prefeito Luciano Cartacho Em cuidar prioritariamente dos usuários e cuidar dos cuidadores Portanto, é uma unidade de saúde da família Que traz mais conforto para o usuário Traz mais condições de trabalho para os trabalhadores E assim não tem a menor dúvida Que a gente vai promover a saúde com mais qualidade A unidade vai oferecer ações como consulta médica e de enfermagem Para crianças, adolescentes, adultos e idosos E em áreas temáticas como hipertensão, diabetes, gestantes, tuberculose Ranceníase, tabagismo e prevenção do câncer de colo de útero Mama, próstata e bucal Ranceníase, tabagismo e prevenção do câncer de colo de útero